Boa, boa minha família, meus pênis doрам na voz, mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai fazer o PPP, estamos aqui com o Felps. Salve! Opa, o Palma, o Cá, o Guilhinho, a cabeça do PPP. Putz, esqueci do celular, não é o cara vacilando. E aí, pastor? Mostra a banda de novo, Felps. Mostra a banda de novo. Mostra a banda de novo, os caras vão se apaixonar aí por estar batendo um pouquinho. Eu vou falar vários nomes. Vocês sabem já o PPP, né? Família, pra quem não sabe, o PPP é assim. Eu vou falar os nomes. É pego, penso e faço. Passo, pego e penso. Você pega todo mundo. Se já pegou, a pessoa vai chamar o PJ. Pode falar o quê? Você já pegou? Não, aí não vai dar. Eu vou falar o quê, hein? É, eu já pegou. Esquece as suas ideias. Esquece. Só o PPP. Só o PPP. Família, eu vou começar aqui. Já me ligaram. Vai, começa aqui. Começa aqui, ó. Vai, Dinho. Já me ligaram. É. Não fala nada. A bolinha. A bolinha. A bolinha, a bolinha. Pega, não. Pega, fez seu passo. Pega, eu passo. Eu passo caso do Brião. Eu passo caso do Brião. Já peguei, parceiro. Cabelo. Dinho, menino. Ah, mas eu passo. E você? Passo. Passo. Ah, sim. Por que eu passo, né, gente? É, por que eu peguei. Aqui, essa aqui eu já peguei, já. Anitta. Pô, de novo? Pegou Anitta todo dia? Não vale. Não vale. Agora é moradora na casa, família. Juliana Marques. Quem é o Juliana Marques? Juliana Marques. Eu acho que é o meu filho. Ah, eu pego? Oxi, rá. É o meu papai. Eu pego, hein? Pegamos. É, pegamos. Pegamos, oxi. Não, eu não pego porque ele é a barba, eu sou o quê? Então, tá certo. Nós, nós perguntamos. Eu não respondo? Você não respondeu? Não. Então, responde aí. Tá descuido. É porque a gente respondeu por nós. Pegamos. Não, não. Você não tem que falar que não, não, porque esse dia tá ligado. Eu pego, eu pego, eu pego, não. Não passa. Passa o rodo. Eita. Sai na costa. Oi? É, pega. Nossa. É na costa? Eu penso. Pensa, né? Eu penso muito. Eu passo. Eu pego. Eu passo, rodo. E, não, só o copa. Não, da na costa eu penso. Copa o quente. Pensa? Eu penso, né? Nós estamos beijando toda hora. Letícia. Copa. Silveiro. Ah, eu já peguei de novo. Pela. Já peguei de novo. Ah, eu peguei de novo. Pega de novo. Letícia. Pensa. Ah, eu penso forte. Eu penso, eu penso. Eu criei uma amizade muito forte com ela, mano. Então, eu penso. Mas que você... Não, eu passo. Não, eu passo. Não, eu passo. Eu passo. Eu passo. Eu passo. Eu passo. Eu passo. Olha isso. Olha isso. Eu lembrei de uma mina. Eu nem peguei aqui no Insta. Esther. Chega, faltou, fala. Esther é minha amiga, cara. Sua amiga, passa? E você, Tim? Passo, passo, passo. Ah, eu passo. Eu passo. Ah, eu passo. Eu passo. É doido? Tá doido? Passado. É, eu já falei Sarnali? Passado mesmo. Passado. Passado. Não, vai colocar na edição depois. É, vamos. Sarnali. Sarnali. É porque eu não fiz. Sarnali, eu passo. Quem tá com o celular aí? Se o cara passa, eu passo também. Ah, vamos. Mas eu pego, mano. Ah, eu passo mais bonito. Eu vou mostrar a sarnali pra ele. Mais bonito. É, eu vou cair no cantinho, família. Eu vacilei. Eu passo. Eu passo por quê? Porque eu passo. Não, tem que desligar o baquinar. Aqui equivale a real. Eu passo. É bonito. Não, é bonito. É bonito. É bonito. Eu passo. Eu passo mesmo. Não, eu passo mesmo. Agora, Sarnali. Oxe, cala a boca gostosa dela. Beijo de novo. Eu pego. Que isso? E aí, Yuri? Você viu ela? Nem vi. Não, nem vi. Não sei, não. Calma aí. Calma aí. Já deixa no Insta isso. Vai estar com trânsito. Sarnali, beijão, viu? É, gata. Pimorei, não adoro peito. Tô ligado, não. Não? Mas já é explodio. Ah, mas eu perco. Você acha que ele tá de touca? A ruiva. A ruiva é mansão. Pega. Pega. A ruiva eu passo. Ela é minha parceira. Eu passo porque é por causa da minha... É. Eu passo. E você? Ah, eu pego. Você pega? Eu pego. A ruiva eu passo. Eu pego. Você tá muito a salalinho... O que? É que bateu... Tô ligando. Vi tube. Que é essa? Ah, não. Vai goleiro. Ela não tomou banho. Ela não tomou banho. Passa. Ela vai ser a parceria minha. Passa. Vi tube? Nem sei quem é. Vi tube? Que isso, cara? Você vem vendo isso, cara? Que eu queria que você é gata, mas não tomou banho. Não, não tomou banho, não. Despeça. Vi tube? Ela tá três meses no Big Brother e não tomou banho. Que isso? Passa aí. Entendeu? Ah, não. A gente não sentiu cheio, mas deve passar. Eu passo, eu passo. Eu passo. Eu passo. Alguém quer falar alguma mina? Eu posso falar? Posso falar? Posso falar? Posso falar? Posso. Mas... Duda Calmon. Ah, filho. Passa? Passa. Não, você queria se me encer. Eu falei, ah, filho. Tipo assim, eu passo por causa do parceiro, tá ligado? Parceiro. É, por causa do parceiro. Não faz motivo também. Moeada, moeada. É. Tá moeada, tá aí, ó. Duda Calmon? Duda Calmon! 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 PPP, Duda Calmon! Se não faz meu tipo, se fosse pra ter alguma coisa, eu faz isso é uma amizade. Então, menino, pode tentar. Duda Calmon! Eu passo, eu passo. Entendeu? Não, você me deu passe? Eu não deu passe. Não, eu te lembro. Mas passou. Aí. Ele pega. Duda Calmon eu pego. Aí eu pego. Eu pego. Eu pego. Passo com o que meu parceiro passou. O que? Quem? Quem fez? Eu passo, pô, pego não Eu sei que você passa Pegava, pegava Eu pego Eu passo, eu taco coisa Como é que é o Aiguinho? Passo porque meu parceiro passou Eu passo porque meu parceiro passou Peraí, velho Peraí Peraí Meu parceiro passou Passou o que? Passou, eu passo Passa Eu passo Agora mais uma Nina Santos Pega pra caralho Nina Pega pra caralho Nina Pega pra caralho O que é a Nina? A Nina, a menina A Nina Eu pego Eu pego Eu pego Anos Pega no silicone Eu pego Será que é a Nina do Rio? Que é a famosa Não, a Nina do Rio não sabe de nenhuma Cleopi Cleopi Eu sei Vai Pode falar? Cleopi Cleopi Que é a Nina do meu ex Então Ela pegar primeiro que você Antes de vir da mansão Você vai pegar minha ex Ex atual Também Ah, aqui tá ligado, mano. Pô, eu que é que eu... Nossa. Bora, K.R. Ribeiro, família. K.R.? É. K.R.? K.R. K.R. O que? Convi boate pro DJ Yuri, tá aqui, hein? Vem falar se não pega, vem. Já pegou. Eu amo muito, tô da hora, eu amo todo. Menino, eu chego a ficar animado aqui. Tá dando a face no rosto. É, aqui tá me machucando aí. É, passa aqui pro rosto. Ah, muito. Eu chamo ela de joelho de mortadela. Pega aí, parque. Pega. Pode, eu adoro. É, tá da hora. E ela teve uma atitude da hora, mano. Pode ir pra. Não, tá, mas é porque eu não tenho, não. Família, isso aqui também agora. Vitória Ferreira. Eu passo porque aqui eu considerei ela como irmã, família. Passo bem longe. Ah, eu passo. Passo? Não, eu passo. Não sabia se você quer, não. Não sei se você quer, não. Mas eu não sei se você quer, eu passo. Não, não. É hora de cair na cilada. Eu passo, rapaz, família. Vou explicar, deixa eu falar. Eu vou explicar o porquê eu passo. Porque enquanto ela tava aqui, eu cuidei dela, tá ligado? Com carinho de irmão. Então, eu passo. Ah, então fala comigo, cunhado. Eu passo, meu irmão. Eu pego. Eu pego, deixa ela almoçar na minha, vai. Família, pra quem não sabe, ele, eu e a May são um trisal. Só que nesse trisal, ela vai pro lado mais escuro, entendeu, família? Não, de noite, de dia pro lado vai pro lado. Com certeza. Ele vai pro lado mais escuro. Ele vai pro lado mais escuro. Depende. 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 Depende quem? É hora de conversar. E se começar de noite, pega depois. Se começar de dia, pega ele depois. E o que vai pro dia dormir? Tá. Mas quem pega o primeiro que começa a contar a gente? Conversa, não, não, quem é que tá nesse bolulú. Então, só que assim. E a tarde, como fica? Tem que ser pra... Pra fazer a ferramenta, pra ser plantão de seis é esteja. Pra ser esteja. É. Plantão de seis é esteja. Ó, tipo assim, ó. De tarde eu treino, tá ligado? Aí de dia sou eu. Aí eu treino. Aí ele é muito. Essa aqui, ó. Essa aqui. Não pega só não. Coisas do Val. Não entendi. Ah, não. Peraí, peraí. O Val ou a Coisas do Val? Eita. Que isso? Eu passo os dois. Ah, tava doido. Eu passo, eu passo. E você pensa? Olha aí sim, ó, mano. E você, mano? Passa. E você, Val? Ah, eu me pego, né, mano? Passa. Ele é comprometido. Você passa? Eu passo. Você passa na onde? Eu passo. Olha que você passa. Olha que você passa dentro do Val. Não, 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 não. A gente passa de novo. Olha esse cara. MC Mirella. Eita. Eu passo. A minha ex. Eu passo. Eu passo. Passa? Não é? A gente quer dizer. Ontem, né? Vai sair daqui já. Ah, não me foda não. É, tá muscando. E você? A Mirella. Que é MC? É. Piada. 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 Eu passo. Eu passo. Eu passo. Eu passo. Tem namorador ainda? Tem namorador ainda? Não, não. Já passou aqui. Tipo, visitante também pode falar. Alice Mila. Alice Mila. Aqui, ó. Enquanto isso, MC Branquinha. Eu passo. Você é doido? Passo. A Branquinha, família. Você é maldade? Outra coisa que eu falei que vai na história. Eu cuido da Branquinha com carinho de irmão. Você é louco. A Branquinha eu passo. A Branquinha eu passo. Ela é uma irmãzinha também. É. Olha isso aí. Você tem que ter maldade. Passou aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada. Eu pego. 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 Poxa, você já passou aqui? Ué, aqui eu não tava. É que você não passou do mesmo. Eu pego. Mas você tava com o pai com o outro. Viago muito. Viago muito. Você ganhou muito, rapaz. Vai, mete baixo. Ó, chutou. Aí, Leandro. Tá pensando muito nela, família. Vai, próximo. Próximo. Bianca Cury. Quem é esse? Mostra, né, Lúcio? Passou aqui já. Nossa, esse aqui. Deixa eu ver. Bianca Cury. É o papel. Caralho. Eu não tava nessa época. Pego. Pego. Você tem que mandar essezinho pra me pôr lá depois. Ela é baixinha. Olha a chaveirinha. Mas não. Meu Deus. Eu pego. Caso. Acima. Vai. Pego. Passo. E aquela lá? Aquela lá? Ingrid Falcon. Quem é Ingrid Falcon? A recente. Chegou agora. Ah, pego. Essa é Ingrid aí. Vou ser bem sincero. Ingrid, você vai ver esse vídeo. Se você é mosca na minha, já sabe. Deu vale é suco. Deu vale é barro. É barro. É barro. Tá? Mano. Já veio aqui. Já veio. Já veio. Já veio aqui. Eu não vi. Vocês pegam? Eu passo. Se eu vi não passo, eu passo. Eu pego. Eu pego. Ninguém é doce. É uma bonita coisa. Ah, mas eu vou pela parede, né, família? Tá ligado? Você passa? Madu. Madu, deixa eu ver. Nossa foto. Mandu? Mandu pra caralho. Eu... Eu pego. Eu pego. Eu passo. É, a parteira é do Morte. Do Morte? É. É. É, tipo assim, o Morte se apaixonou, né? Tá bom. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Crim, 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 crim. Ó o Grilo. Dani Russo. Dani Russo. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Deixa eu ver. Eu pego porque eu é foda. Bom. Posso? Quer mais? Gabi Souza. Ah, eu passo. Eu passo. A Gabi? A Gabi? A Gabi. 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 Eu pego. Aí Cris, não me leva a mão e não me queira bem. É, Cris. Sem bondade. Eu pego. É legal. Dib. E a Carla? Não, pera aí. A Carla, mano. Ô Carla, não sei já te falei, mas você é maior bebezinho. Aí eu pego. Deixa eu ver a Carla. A Carla quer que dança uma grão, pra ir pra um baixinho, a casa. Eu pego, cara. Sou apaixonado pela Carla. Eu pego. Pego. Vocês vão ter que mandar tudo isso aí. Pessoal. Pessoal. Nossa. É. Não tem nem o que pensar, mano. É. É, tem nem o que pensar. Ludmila. Ludmila, eu passo. Eu passo, que é isso. Eu passo. Eu passo. Qual é o Ludmila? Aqui. Não é a cultura, não. Não, não é isso. Ah, eu não sei o que eu pego. Você viu que o meu parceiro aqui, né? Eu passo. Eu passo. Só lá pra ver aqui. Passo, passo. Giovanna Divi. Pego. Giovanna? Giovanna, quem? Divi. Ah, não. Deixa eu ver. Tudo bem, né? Muito o quê? Obrigado. Ele é demais. Cada dia. Mostra o arroz. É, é bom, rapaz. É, tem que começar, não. Pelo Lai Mandela. É, certo. Pelo Lai Mandela. Ele veio pelo reflexo do... Nossa. Pelo Lai Mandela. Tá doidinho, tá doidinho. Vai, vai. Pego, tá brincando. Luiz Assunza. Nossa, pego muito. Eu passo, porque ela não dá. Ah, não. Eu passo, eu passo. Eu passo. Eu levo a... Família. Vira, irmã. Vem cá, gente. Você tem, irmã? Não, tá com... Olha o pau. Não falou nada, mano. Cadê, irmã? Ah, mano, é possível. Você quer ir lá? Oi? Você vai ir lá. Mostra. Mostra. A few moments later. Eu não vou lá, só. Essa aí também não, tá bom? Não vai. Fala aí, irmã. Não vai. Para se causar o reino. O que? Como é? Não é essa também não. O que é que foi? Isso é minha amiga. Ah, cadê, irmã? Eu queria isso. Eu não mostrei. Não é essa. É, é sim. É, sim, é sim. Acabo, é. Ah, ele marquei ele mesmo na foto. Olha o piloto. Sabia. Caralho. Caralho. O chuju que você está dizendo. Vou trazer ela quando melhorar. Quando você vai mostrar? Oi? Família, irmã do Val. Olha. Meu Deus. Eu não vou completar a idade. Vou até mostrar. Aí. Pode mostrar, Diego? Fica muito. Gés Maris. Arroba Gés Maris. Eu? Eu quero ir lá. Eu quero ir lá para a família. Eu estou esperando uma coisa. Vamos fazer a ponte do chefeira. Isso aqui? Olha os cães. Os caras que erram. É igual o Vinho do Família. Mas, rapaz. Esse que está lascando. Acho que já deu para parar depois dessa, né? É, acho que já foi. Bom, família. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. Vê qual parte você achou mais da hora. Não sei. Não foi, irmão. Não foi. Já seguimos, família. Irmã do Val. E é macha. E é macha. Família, esquece. Se agradece. Tamo junto. Espere sempre. E bom. E bom.